E aí Vamos descer lá, vamos Vamos doidão Olha lá, olha lá, vai ficar lá, vai Vai lá, vai Empurra ele Bom é os altãs Os altãs já estavam lá Puta que pariu já Ah, filma aí Pura ele com o pé, pá Filma aí, você não vai entrar Dá uns paus aí, se não tiver bem sem graça Calma, ó, você não vai entrar aqui Perigoso, né, afunda o lama aqui, né Ok Vou guardar essa chave aqui Talvez que eu Talvez que eu entro, pai Eu vou ir pelo menos aqui Cuidado, Cauã Aí não, Cauã Você vai afundar aí, vai morrer aí Pera aí mesmo, vai morrer aí Vai, fica aí que você vê Ai, não Vai sujar, depois você vai na carroceria com o Dud É, viu, como é que ela vai se lavar depois? Não consegue nem entrar, nem pra se lavar Sai daí Nossa, véi Não, não vai me sujar não, seu viado Vai lá, Dud Ajuda aí, Dud Ah, o Dud ajuda aí, vai afundar Fala, como é que as máquinas conseguem, né Arrancar a terra aqui Dud Tá ruim Mãe, como é que eu vou se limpar? Mãe, como é que eu vou se limpar? Olha a musculatura, velho. Olha aqui. Papai, tu é uma lama brava, tá? Eu achei que dava, velho. Doide aí. Vem, vem. Caramba, vou ter que me molhar. Ai, me molhei já, né? Vou botar o outro do pai lá, calma. Vai na camiseta lá. Vem, doide, vem. Vem, moleque, vem. Vem, doide, vem, doide. Não dá pé não, doide. Gostoso? Fundo, cara. Vem, doide, vem. Vem, vem, vem. Vai, Dudão. Vai, garoto. Vai, garoto. Vem, moleque, vem. Vem, moleque. Vai, vai. Vai, vem, vem. Garoto. Vai, pai, tu é uma cara. Vai, filha da puta. Vai me afogar, doido. Cara, afoga de onde, doido? Sai, sai, sai. Ele afoga de onde, doido? Vem, moleque, vem. Vem. Ai, cara, gelada. Ai, moleque, vem. Vai, Dudinho. Vai, tá dando pé pra você. Vem. Não dá pé aí, não, pô. Vem, Dudinho. Não dá pé não, pô. Vem, Dudinho. Vai, bicho, vai. Vai, gay. Vai lá, vai. Ah, eu queria entrar aqui do mesmo jeito. Ó. Manuel. Dá o pé, Manuel. Fala, galera. Criador de Pit Monster de Rondimora. Vem, Dudinho. Ali é mais raso, ali, ó. Posso passar? Posso. Vem, Dudinho, vem. Deixa eu dar uma brilha aqui. Vem, Dudinho, vem. Vem, Dudinho. Vem, moleque, vem. 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 A câmera aqui foi lá, deu. Tá boa. Ó, nem fez, bicho, ó. Já paga. Vai, já paga. Vídeo, tá arriscado, hein, velho, de músculo, hein? Tá. Olha, ó a costela dele. Pit Monster tradicional. Os caras falam que Pit Monster tem que tá gordão. Olha, tá dele, ó. Viado já sujou, tem água. Vem, moleque, vem. Ele não gosta de água. Você vai tomar as placadas dele. Não acostumei ele na água. Se o celular vai cair lá dentro da água, né? É um risco, nós estamos correndo. É um risco grande. É um risco grande de acabar os vídeos do canal. Porque a câmera tá perdendo a praia. Ué, eu pago uma por cento, minha vaca. Que reais eu posso comer. E tem vaca mesmo, né, Noel? É. Eu, é. Melhor do que eu também. Nós queria cachorro, eu queria vaca. Fauna, fala aí quantas vacas que você tem. Trinta por aí. Trinta vaca? Quem te deu? O avô. Avó. E quem mais? O tio Nico. O tio Nico. Ele deu duas vacas. Não, ele comprou, trocou no seu cavalinho. É. Aí, ó, eu e o Manuel. Qual é a gente da pé pra mim? O Manuel tem uma cadelinha lá. O Manuel, fala aí da cadelinha. Então, a gente ia até trazer pra apresentar pra galera. Ela vai cruzar no Dude agora. Cadelinha com um pouquinho de sangue do Black Rhino. Gopo. Tem um pouco de Princes também. Ai, eu fumo. A gente acha que vai dar uma... É um pouco. Vai dar uma cruza bacana. A gente vai fazer um vídeo dela mostrando ela pra vocês. Vou montar um pedigree online, pro pessoal ver. Tem, tem lá pronto já. Só a gente vai publicar. Tem pedigree também, IBC, né? IBC e CBKC. Já tá em mão. CBKC? Isso aí. Isso. Pessoal, vou mostrar pra vocês o pedigree da ursa. É, ursa do Manuel aí, o pedigree dela. Ela é Megatron West com Dixie Monster Head. Essa aí é a ursa, ó. Beleza? Ela... Vamos mostrar aqui. Ela filha do Megatron West com a Dixie West. Só que eu arrumasse. Olha aí pra vocês verem. A Megatron, ela é filha do Red Lion Black Rhino com a Only West. Beleza? Olha aí, ó. Essa é a mãe dela. O pai dela. E a mãe dela, a Dixie Monster, é filho do corpo PR Star Head. Dogaça aí. Com a Snow Monster Head. Estão vendo aí? O pedigree tá aí. Vou postar na descrição aí o pedigree pra quem quiser dar uma estudada. E... Ela é... Uma vez Dixie. Uma vez Megatron. Uma vez Snow Monster. Tem duas vezes Rustam West lá embaixo. Beleza? Então eu vou montar aí o... O pedigree online. E... Quem quiser fazer reserva. A gente vai cruzar mesmo. Já definido aqui. Essa cadela no Dude. E com certeza vai ser só máquina. Quem quiser fazer reserva. Entra em contato comigo aí. Beleza, pessoal? E tamo junto. Deixa aí. Três machos. Na represa. Tomando banho. E um cachorro. É muita viadagem, não é? É, cara? Muita viadagem. Três machos. Ela tem que ficar aqui pra caber o cachorro também. Tá, vai. Vou afundar aqui e é ela. Cuidado daí, pô. Você tá bem na beira. Aham. Pai. O Dude pula em mim. Pula em mim não, viado. Fica quietinho aí. Agora não é hora de pular, não. Não. Não tem, não. Que mais triste. Triste. Ela tem Red Lion, Manoel? Tem. Red Lion também. O barco do Black Rhino. Ah, o Black Rhino. Eu não entendo isso aí. Black Rhino, ele é Red Lion? Black Rhino é importado. Ah, é o pai do Big, não é? Não, ele é tio do Big. O Black Rhino? O pai do Big é o Big Warrior. Big Warrior. É, o Big Warrior também é filho do Warrior. O Black Rhino é filho do Warrior também. É que vai tá escuro, nós não conseguimos mostrar ela hoje. Mas eu vou lá no Manoel fazer um vídeo dela. Qualquer hora, tá escuro já. Nós não trouxemos porque o Dude é meio embaçado e queria embaçar com ela. E o clima ficou meio quente. Aí nós deixamos quietos. Cadê? Aqui. Filma aí o que o Dude fez. Olha aí. Ó. Se não tivesse o vídeo pra provar, a mulher já ia botar pra fora de casa. Eu ia falar que é o Manoel. Que é do... Que é na repreenda. Vé do céu. Ele ia me afogar e eu doido. Já, mano. Dá pra controlar aí. Tô vendo. Não paguei não, parceleiro. Já quebrei. Vai, Manoel. Tchau. 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 Obrigado.